Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças, adolescentes e os seus problemas. Vamos conversar hoje sobre um nome que é dado, um nome trazido de outros países, mas que chamamos de violência entre pares, o bullying, que acontece mesmo entre crianças muito pequenas, mas comum na adolescência. Conosco hoje o doutor Léo Cardon, médico, psicanalista, membro do DEDICA, que é a parceria que temos com a TV da Universidade Federal do Paraná. Léo, falávamos algum tempo de autoagressão, nós falávamos, eu e você falamos sobre a violência, aquela dificuldade dos pais se conterem, de onde vem essa violência. E aí temos uma outra forma, aquela que a gente chama de pares porque normalmente seria entre quase iguais. Aquele, o adolescente que acaba fazendo um grupo, escolhendo um ou outro para maltratar. Na verdade, são várias formas de maltrato, ou pegar mochila, ou pegar o lanche, ou ameaçar na hora da prova, ou ameaçar na saída. E às vezes até mesmo partindo para agressões não só verbais, mas também físicas. Sim. É um tema extremamente interessante e que de alguma maneira se diz que é atual, mas ele já vem de algum tempo. Eu prefiro, embora nós, ao enfocarmos essas situações na infância e na adolescência, teremos que pensar mais na escola, porque é o primeiro lugar em que a criança tem um contato mais amplo com o mundo e com pares que ela não escolhe. É diferente os amiguinhos da rua, os parentes, os familiares. E a escola já é uma espécie de implicação de uma ausência de escolha. Você mencionou de entrada a dificuldade de nós trabalharmos com o termo vindo de outros lugares. Sim. Ou seja, se importa não só uma palavra, mas a sua conotação, a sua conceituação e etc. Há duas leituras da palavra bullying. Uma pega somente a primeira palavra componente dessa palavra, que é o bull, que em inglês é touro, e significa então torear ou produzir uma espécie de violência como o touro produz. Não deve a gente esquecer que o touro só ataca se provocado. Sim, mas quando ataca... Sim, a gente tem que saber toreá-lo daí. Mas tem que ter habilidade para escapar e não só a velocidade. Vale a sua analogia bem pensada. A segunda seria o bully, que é de fato a intimidação. produzir no outro uma intimidação, uma agressão que vai produzir uma resposta ou não. Então, sempre que a gente enfoca dessa forma, a gente tem que lembrar que vale para algumas situações de violência desde o jardim da infância, mas vale também para as festas familiares, para as festas da empresa, para a briga de torcidas, para situações de gangues que escolhem uma vítima. Ou seja, ela tem um universo muito amplo com o qual, já de entrada, nós não poderíamos jamais separar este fenômeno do seu contexto social e de época. E familiar também, porque nós temos, é muito comum as famílias, sempre tem aquele que é considerado mais atrapalhado, que é considerado que sempre faz errado, tanto que acontece alguma coisa em uma reunião familiar, alguém sempre diz, só pode ser o fulano. Ou ele é pego fazendo alguma coisa e alguém diz, tinha que ser você. Exatamente, exatamente. Uma das coisas interessantes para a gente fazer um apanhado histórico, é algo que nós já mencionamos quando pensamos o tema da violência, esse é mais um dos temas da violência, e organizamos mais ou menos a palavra vis, que vinha do século XIII, em que se observava certo tipo de pessoas que tinham um posicionamento violento, fora da lei, e que às vezes eram muito bem aproveitadas nas guerras, nas situações de proteção de figuras importantes, etc. Pessoas que sabiam que iria à frente numa luta, iria à frente numa batalha e coisas assim. Ou seja, que ao mesmo tempo que são assustadores, são também utilizados, ou pelo crime, ou pela lei. Mas há um fato que talvez marca a história do termo em relação à escola, que é uma situação, um episódio que aconteceu, poderíamos ter muitos outros, mas aconteceu numa cidade chamada Barbiana, na Itália, em 1970. Lá, a partir de um evento, os alunos escreveram um livro, a maneira de cartas, chamado Cartas a uma Professora, onde tratavam de circunscrever um episódio dolorosíssimo para eles, que foi a morte de um colega que se suicidou, após haver sido muito perseguido, inclusive por eles mesmos. na mídia, o avô havia declarado que quem matou a criança foi a escola, porque permitiu aquelas situações. Imediatamente, a escola devolve a questão e diz, como que esse senhor tem uma arma carregada na gaveta de um cômodo, de uma cômoda numa casa? Ou seja, aí já temos um universo enorme de questões para nos perguntarmos. E é, esta carta escrita, inclusive por aqueles que perseguiram e espancaram essa criança, que tipo de culpa fica a partir do momento em que a vítima dá o passo a mais e se auto-elimina? Se auto-apaga, como eles disseram lá, ele era uma lâmpada e vocês tinham um interruptor na mão? Ou seja, o livro é muito interessante, mas nós pensarmos todas essas, aquilo que na sociologia nós chamamos de todos os atores envolvidos na situação. Mas, lamentavelmente, nessas situações extremas, nós sempre podemos fazer a leitura a posteriori. Ou seja, uma vez que o incêndio aconteceu, só os bombeiros. Não pudemos prevenir antes esse incêndio de haver acontecido. Então, em um princípio, se nós tomássemos esse exemplo como um exemplo prínceps para a leitura, nós já veremos de entrada uma série de questões, desde o enfoque judiciário, ou seja, que é isso de um porte de arma, que é isso de uma arma carregada dentro de casa, que é isso do acesso de uma criança a esta arma, de que maneira este avô poderia ser considerado um homicida culposo. Ainda que veio depois fazer a queixa pública a questão pedagógica, a questão psicológica dentro da escola, a questão sociológica em jogo no pós-guerra imediato, nós estávamos em 1970, ou seja, parcos 25 anos no final da guerra, em que toda a situação da realocação dos adolescentes, dos jovens, estava se pensando, e se saía da primeira grande motivação política e social dos jovens do pós-guerra, que foi o maio de 68, ou seja, numa época em que fervilhava a criatividade e que a juventude estava muito envolvida nos assuntos políticos e sociais de sua época. Mas, nisso que você traz como exemplo, quantos fatores? Então, o interessante é sempre ver a defesa depois, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Na verdade, não fui eu, não fui eu, porque fomos todos. Sim, e porque todos não se unem para pensar onde falhamos, até para que não aconteça de novo, ou até para que os que estão acontecendo possam ser interrompidos aí dessa caminhada. Exatamente. Há pouco eu escutei uma pessoa que criticava o enfoque da violência e da violência nas escolas, mas somente dentro da família. Essa pessoa comentava que quem defendia a ideia de que a família é a base da formação desse futuro personagem violento dentro de famílias desagregadas, se equivoca, pensa que a família deverá ser uma família, até mencionou uma marca de margarina, que não é o caso de nós mencionarmos aqui, mas situava a ideia de que se fazia uma espécie de leitura do tipo se vê a árvore e não se vê o bosque, se pensa a família nas suas características, no entender dela, no meu não seria assim, psicológico, não é a minha posição, nem psicólogo sou. E não veria a árvore do aspecto social e de como o Estado já entra muito antes das primeiras situações de vida de uma criança. Eu penso que ela tem muita razão no que ela diz, ou seja, não podemos jamais deixar de pensar que as instituições estão funcionando até muito antes daquela geração que criou aquela criança ou que constituiu aquela família. Aí se começa a pensar outra coisa, inclusive até na metáfora usada, não entre a árvore e o bosque, nós temos que lembrar que atualmente a botânica não estaria tão de acordo com isso, porque hoje não se estuda somente uma árvore ou um bosque, se vê toda a conformação de um bioma, que tipo de relação existe entre cada um dos componentes, aquela árvore que depende daquele passarinho ou daquele macaco, as árvores que se interrelacionam entre si, com os rios, com a fauna, com a flora, tudo correlacionado. E é o que você está chamando a atenção. A gente não pode deixar de ver todos esses aspectos que circundam a situação. Mas, como nós estamos, ademais de lendo todos esses aspectos, trabalhando com essas situações e clinicamente, não podemos deixar de pensar esse todo que conforma a situação. Sim, nós temos que fazer um pequeno intervalo agora e voltamos no segundo bloco, então continuando a falar a partir desse todo, que faz com que as situações possam acontecer, ou até esse interruptor da lâmpada esteja tão acessível a todos e tantos, querendo que a lâmpada se apague. A gente volta já já. Continuamos, então, no segundo bloco com o nosso tema, o bullying ou a violência entre pares. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira, e falamos hoje sobre violência entre pares, o bullying, tanto nas escolas, como até mesmo em reuniões de família, nas festas, até para crianças muito pequenas. Conosco, o doutor Léo Cardon, médico psicanalista, membro do DEDICA. E falávamos, então, Léo, disso que é um todo, que envolve sempre uma vítima e um agressor. Muitas vezes uma vítima e vários agressores. Então, onde se vê aí também um princípio da covardia, de alguns se unirem no sentido de maltratar um ou um pequeno grupo. Então, quando vemos a violência entre pares, por isso comecei a dizer não tão iguais assim, porque a ideia é que teríamos, então, adolescentes da mesma idade ou criancinhas. Nem sempre isso acontece, muitas vezes existe um com mais poder físico ou com mais poder de liderança para juntar outros para maltratar. E, às vezes, um maltrato sem limites, sem barreira, e que se repete. E temos o polo desse que é o que se deixa maltratar, ou não consegue escapar disso, ou não consegue procurar seus direitos, não consegue ou não encontra repercussão quando procura. Sim. É tão vasta a questão que, às vezes, se torna difícil privilegiar um enfoque ao outro. Na qualidade de pessoas que atendem situações mais complexas, nós tendemos a fazer a última parte que se requer, que é, uma vez diagnosticada uma situação, produzir efeitos terapêuticos. Ou seja, aí não se tem como, de fato, pensar no bosque todo, mas que aquela árvore que nós vamos tratar faz parte do bosque. Então, é impensável essa pequena divisão. Ela é até um pouco ingênua. Dizer o bosque ou o bosque ou a árvore. É ingênuo isto. Mas, então, nas escolas onde se tenta pensar a solução que os pares propõem, ou seja, as escolas que estejam aparelhadas para fazer reuniões com as crianças, com os pais das crianças, com o corpo pedagógico e diretivo, e os que têm a prática docente direta, já se tentou e se viu que os pares, as crianças, não pensam somente em como proteger aquele que está mais indefeso frente a isso, mas eles também pensam como proteger e tratar aquele que produz a liderança violenta. Eles também veem este como dentro de um excesso, de que provavelmente também precisa de ajuda. Não como um grande herói, mas sim. Exatamente. Como alguém fora do contexto. Exatamente. No tocante, então, as situações da escola, lógico, eu conheço o lema especialmente em lugares como a Argentina e como a França, onde se diz menos poder judiciário e mais pedagogia. Menos polícia e mais professores e psicólogos. Ótimo. Isso é devolver para o pedagogo aquilo que ele sabe fazer de melhor. Mas sem pensar numa leitura radical como a do Watson, que diz criança é tábula rasa e chega na escola no zero para ser educado. Isso é um absurdo. Por quê? Leva, então, para nós a questão Ah, é? E como chegou até a escola essa criança? Como ela chegou até os cinco anos viva, mais ou menos pré-alfabetizada, sabendo falar e sabendo compreender a sua língua? Sim. E é tão interessante, né? Porque muitos pais não avaliam que aqueles pequenos cuidados do recém-nascido, do bebê no primeiro ano de vida, quando você vai ensinando para esse bebê como se relacionar com o outro e depois consigo mesmo, que isso vão ser padrões de comportamento. Totalmente de acordo. Aquilo é preciso que o bebê chore muito para ter a atenção da mãe, ou é uma mãe que está sempre adiantada e o bebê não precisa pedir nada. Ela está sempre sufocando esse desejo do bebê com a sua pressa, ansiedade em satisfazer. Esse modo com que, a passo a passo, essa família vai dizendo para essa criança como é esse mundo e como se relacionar. E daí a gente pensar por que um se coloca no polo da violência e o outro no polo do que sofre. Totalmente de acordo. Naquilo que eu trazia no primeiro bloco sobre uma situação de participação política, social, econômica, de uma juventude muito militante, muito participativa, nós encontramos depois um certo vazio nisso. Há uma espécie de compartilhamento do discurso da ciência com o discurso capitalista. que anulam as pessoas e os transformam em consumidores. Naquilo que você trouxe agora, vale uma máxima. Eu não sei o que eu quero, mas o que eu quero, eu quero já. Ou o que eu acho que eu quero, não? Mas, uma das outras críticas que nos fizeram é será que vocês, ao estabelecerem essa família ideal, não estão se assentando numa posição pela via do amor, pela via religiosa até? Eu acho que isso é também um pouco redutor, porque nós não podemos dizer essa criança é melhor que a outra porque recebeu mais amor ou menos amor. Amor é uma coisa muito complexa de você pensar o que ela é no aspecto prático. Eu prefiro pensar de uma forma bem diferente e entrar já mais no tema específico das situações dessas crianças ou desses adultos mais violentos. Nós podemos pensar num aspecto que sociologicamente também deve ser pensado, e é na exclusão. E como é que nós podemos pensar a exclusão de princípio? Se eu me sinto capaz, mas quero uma mulher para compartilhar a minha vida, eu estou aceitando que eu não posso tudo, não posso gerar, não posso viver o mundo sem a minha companheira, que vai não ser a minha auxiliar, nem eu dela, mas vamos tentar organizar juntos. E se eu acho, então, que eu quero alguém para compartilhar comigo, eu não quero, então, fazer de dois um. Mas sim, sermos dois com as nossas diferenças. E como é difícil isso, não, Léo? Em convivências mesmo entre adolescentes, entre crianças, eles poderem respeitar a opinião de um do outro. E eu vejo, às vezes, muitas mães orgulhosas demais quando vão à escola, mesmo a uma maternal, e uma professora diz, o seu filho é um líder, ele manda em todo mundo. Será que realmente nós precisamos ter sempre quem mande, mesmo nas relações de crianças e adolescentes? Sim. Há pouco tempo, eu escutei uma, vi uma propaganda, uma propaganda não, uma reportagem, dessas que todos os anos as emissoras de TV fazem com o primeiro dia de aula das criancinhas. E já em seguida, vem algum ortopedista ou fisioterapeuta, com o bom conselho de evitar que as crianças levem muitas coisas na mochila. Sim. O que nós dizemos para agregar, para ajudar os ortopedistas e fisioterapeutas, que têm razão, é que é impossível tirar das mochilas das crianças a quantidade de exigências que elas carregam. Sim. Mas, voltando à tua pergunta, veja o complexo que é, a partir desses dois que estão juntos pelo amor e fazendo a aceitação da diferença propiciadora da união, ou ter o um que vai aparecer de fato, que é esse bebê, que terá exigências compartilhadas dos dois lados. Mas, se eu aceito que me faltam coisas e a mulher aceita que a ela lhe faltam coisas, ambos podemos permitir que, das nossas sensações de que nos falta algo, ter existência. Porque, se ele sobra, porque não falta nada nem para mim, nem para o outro, ou ele não estava previsto, ou não queria que viesse, ou foi um acidente, ou foi um estupro, ou foi uma relação impensada, ou adolescente, ou de uma reunião para tomar droga juntos, ou para uma balada qualquer, ele já vai estar sobrando de cara. Sim. Estamos falando aí de um filho sem lugar. Isto. A maioria dos excluídos estão nessa posição. Existe uma fórmula, então, para a gente passar agora com uma receita para a nossa amiga socióloga, como nós aconselharíamos as pessoas para incluir de entrada naquilo que nós chamamos no contexto de uma família, com tudo que vem de somado das várias gerações que foram necessárias para que eles dois procreassem. Então, nós teríamos aí uma chance de fazer uma profilaxia para que não existam mais os excluídos, os segregados de uma sociedade. Mas seria bastante interessante, dentro do tema que pensamos, porque um violenta e porque o outro se coloca como violentado, que pudéssemos avaliar esse lugar que essa criança tem lá na sua casa, na sua família e também que lugar ela recebeu nessa escola. E de que forma se entrou um conceito que provavelmente o pessoal da sociologia poderia colaborar com a gente numa discussão e seria como se instaura a adequação a um grupo, a uma sociedade. O que nós chamamos de como se aceita a lei. Sim. Porque ao violento que não se põe limites, nós temos o básico do princípio da história do direito. Não pode prevalecer a lei do mais forte. É a lei de todos que se tornarão mais fortes que o mais forte. E isso a escola tem que ter. Ela tem que ter a sua lei. Sim. E a família também tem que ter, porque se não há uma forma de transformar o impossível no que não se pode de fato, porque se eu posso tudo, como você dizia, se tudo que eu quiser eu recebo, se tudo que for da minha vontade me será dado, eu não teria limites. Sim. Então, veja que nós temos, a grosso modo, não entramos ainda na figura da vítima e aí nós teríamos que pensá-la um pouco melhor, talvez, num outro programa. Sim. Mas, em princípio, essas exclusões e essa adequação ao mundo ir à lei, isso se dá desde o começo. Então, uma mistura de recepção, colocação, sentimentos, sensação dos pais da falta, daquilo que lhes falta, e a passagem desses valores, que vai permitir uma espécie de possibilidade de inclusão maior. É lógico, sempre existirão os excluídos e, de alguma maneira, os excluídos fazem grupo. Nós chamamos de separados juntos. Sim. Eu vou convidar você para a gente continuar esse tema num próximo programa. Ele é muito extenso mesmo. A gente está terminando o nosso tempo. E acho que ficamos hoje, então, com essa ideia. Porque do excluído e porque até esse que precisa ser um líder mesmo de um lado negativo. Não um super-herói, mas até mesmo esse que preocupa os outros como aquele que precisa de ajuda. a gente está terminando o nosso programa. Agradecemos, eu agradeço, em nome do Dr. Léo, em nome do Grupo Dedica, da TV da UFPR. Nossos programas estão à disposição no site da TV da UFPR. E você pode nos mandar sugestões, ideias e até mesmo perguntas que a gente vai tentar responder para vocês nos próximos programas. A gente agradece muito a atenção e espero vocês na semana que vem com o próximo tema do Sem Brincadeira. Até lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri